Bom, vamos lá, o Iceberg O que será que vai ser isso? Aqui no Brasil, o Vesternando Moda Já tem diversos vídeos sobre os mais variados temas Seja de um filme, de jogo, série, etc Porém, tem a... Pô, eu assisti o Iceberg do Skyrim Esses dias E lançou a parte 2 do Iceberg do Skyrim Muito bom, recomendo pra vocês O que ainda não foi explorado Foi um vídeo falando de uma das personalidades mais ímpares da internet O nosso mendigo javali Odiado por uns e odiado por outros, Blusão Já que sua carreira em si já é uma obscuridade Nosso mendigo javali E tendo seu canal criado em 2007 Sendo um dos primeiros youtubers da plataforma E existem diversas coisas ao longo de sua vida na internet Que talvez só as pessoas mais hardcore conheçam O que é isso que ele tá comendo? Esse vídeo também vai ser uma resposta ao canal do Arthur Que fez um vídeo de 1 hora e 10 minutos Sobre o Iceberg da internet brasileira E em nenhum momento O Blusão foi citado Sendo que o nome do Blusão Aparece nos exatos primeiros 4 segundos de vídeo Falaram do Guilherme Zayden Do Cosmo Pax E não falaram do Blusão Então, pra trazer justiça e... Sacanagem, não falaram do Blusão E honrar o legado do nosso ogro favorito Depois do Shrek Hulk Magrelo E Hulk do cartão de fidelidade da BL em motos Antroxia underscore nooks Iremos destrinchar o iceberg mais tóxico do YouTube E ver o quão fundo chega Pô, eu tenho que mostrar uma piada pra vocês Pra ver se vocês vão rir Se vão rachar bicolas Quem é o menino Que fala assim Tira a mão de mim Eu acho Que pode ser o Hulk Magrelo Mas eu não quero chutar Quem que é? Estão passando a mão no Hulk Magrelo Eu já ouvi falar E ele era gordo Aí passaram tanta mão Que ele ficou... Porque gastou Ah, isso aqui é bom, rapaziada Mas enfim Vamos continuar aqui O iceberg do... E tóxico Blusão come todas Camada 1 Paraíso Verdadeiro nome de Blusão A essa altura do campeonato Acho que todos devem saber Que Blusão se trata de um apelido Para a questão de seu canal Mas ele nunca deixou implícito Qual é o seu verdadeiro nome Que no caso é Alexandre Flauzino da Mota Conhecido artisticamente como Blusão Nascido em 1975 Ou seja... Artisticamente Conhecido mendigamente como Blusão 25 anos Por incrível que pareça Mas que jeito você tá falando o nome do... Do Blusão O origem do apelido Esse que tá no vídeo mais antigo do Blusão Atualmente de 2014 Segundo o mesmo Sua mãe, sua avó e sua tia Compreendiam muito dentro de casa Enquanto seus amigos brincavam na rua Quando ele saiu de casa Ficou conhecido por Agil De uma maneira bastante alegre Isso aqui me deu nostalgia Pontânea Então ele falava muito rápido Um som como E seu apelido nessa época Ficou Blue Então quando criou seu canal Colocou Blusão Porque palavras dele... Será que isso é verdade, mano? Será que isso aqui é um fato? Será que isso aqui é Fatualmente comprovado Cientificamente Canônico? Ele era fodão E por... O Blue É o barulho que ele fazia E aí Blusão Por isso ficou Blusão Blusão filhote Skin Blusão filhote Colocou Blusão Porque... Olha que bonitinho O Blusão filhote Alguém pegaria pra criar Um Blusão filhote? Nem dói para amamentar O Blusão filhote Afinal de contas Ele não tem dentes Na parte de cima Na parte do meio Que é onde pega No mamilo Palavras dele Ele era fodão E por isso ficou Blusão Eu criaria esta gracinha Vocês tomaram café Coado pelo Blusão? Eu queria saber Tocar violão Para poder... De todas as suas peripécias O Javali já teve Uma carreira musical Lançando clipes de músicas De qualidade duvidosa Na internet Mano, uma pergunta Que eu sempre tive dificuldade Para responder Eu não consegui chegar Na conclusão até hoje Mas assim Você aponta uma arma Na sua cabeça E falam que você vai morrer Você tem que escolher Ou você chupa a pica Do Blusão Ou você beija ele de língua Eu nunca consegui responder De álbuns como Blusão Te Care Blusão Te Care Funk E Negão Sarrador Zueiro Productions E saíram produções tóxicas Com o clipe mais famoso Do FDP E o funk Tá, vamos dizer que não tem como Escolher a morrer Funk da escravinha sexual MC de E o Blusão Não vai falar besteira Chega de punheta Queremos buceta Chega de punheta Ô louco, essa música é muito boa Queremos buceta Protestamos por buceta Presente ou trote Quadro do Blusão Onde ele recebe Presente dos fãs Planeando ser um trote Dos reis Putz, eu tinha que dar No correio, mano Ver a caixa postal Esqueci, eu ia fazer isso hoje Buceta de camaleão Camaleão bandeira Leitores proporcionando Momentos únicos Como do dia em que ele recebeu Uma carta na sua caixa postal E achando que é dinheiro Abra o envelope Para revelar a surpresa E é um rolo De papel higiênico E uma folha de papel higiênico Com o merda Escrito no nome dele Plastificado Ô, mas ficou muito bem feito Isso aqui, mano Caralho O cara deixou bonitinho ainda, mano Ele podia ter me mandado O bagulho tudo cagado Mas isso aí tá bonitinho Tá ligado? Tá plastificado e tal Tá higiênico E ainda a pessoa que mandou O síndio O cara dele Titulava WC Privata E disse que era Uma marca página de um livro Ou quando mandaram Para o envelope Dessa vez com o dinheiro dentro Vou te dar um Mano, se eu ganhasse Um bagulho desse Eu ia rachar o bico Tá ligado? Mas não sei por quanto tempo Eu ia dar risada E tipo, depois que passasse a graça Não sei Ia ficar estranho Faz isso não, rapaziada No papel higiênico Cheio de merda Com certeza os haters do Blusão São os mais criativos da internet Suicídio do rato Suicídio do rato O que é o suicídio do rato? Este foi um viral instantâneo Blusão estava reverendo A lata de lixo E encontra uma ratazana escondida Ele num ato de altruísmo Tenta fazê-lo voltar à natureza E ser livre novamente Mas infelizmente O rato não aguentou viver No mesmo universo que o ogro E se jogou para a sua morte Resultando na frase mais icônica O rato se matou, maluco O rato nunca será esquecido Descanse em paz, eterno guerreiro O rato se matou Se pá o rato não morreu Ele deve ter caído numa árvore Ele é tudo levinho também Pô, os pá não deu nada Pô, eu podia ter deixado a versão original Ah, eu ia chorar Sem teorias da conspiração Falsa ator da Globo No mínimo quebrou a perna Não, não fala isso Tadinho do ratinho Um suposto ator da malhação Que Blusão lhe deu abrigo Por quase um ano Então ele aplicou um golpe tóxico No mesmo Depois descobriu-se Que nem curso de teatro Esse Malcolm fez Se tornando um inimigo Mortal de Blusão Depois de desmascarar O cara em seu Twitter Ele ainda só de raiva Queria comer a namorada de Blusão Para deixá-lo com a fama de corno Mas a sua vingança até hoje Não tem um desfecho claro Mano, como assim? Que porra de história é essa? O cara falou que era ator da Globo Pro Blusão abrigar ele? O cara pedindo abrigo pra mendigo Dando golpe em mendigo O cara se dedica Pra dar golpe em mendigo Pra comer a mulher do mendigo ainda, mano Culinária invertebrada Culinária invertebrada Um quadro no seu canal Venenosa no meio da terra Onde ele diz que ela estava viva Mas claramente É apenas um delírio Segundo ele A aranha tem gosto de água E não é boa Draw my life Tá bom Que bom que acabou Esse é seu vídeo mais assistido Mas eu comeria aranha Os insetos Tudo Mas não do chão Assim direto Eu comi formiga E achei muito bom Tinha gosto de Carne mesmo Baconzinho Que nojo Pô rapaziada É tudo uma questão de De cultura A gente está acostumado A comer vaca Mas e formiga É só comer formiga Faz bem pra vista Mais um vídeo Do estilo Draw my life Que nem qualquer vídeo Feito em 2013 Faz um manicômio Provando inseto É então A gente está tentando Fugir desse bagulho De provar a coisa Porque realmente Está parecendo Que é um canal De degustar a coisa Nesse vídeo Blusão fala um pouco Da sua vida Resultado de uma foda Muito mal dada Dos seus pais Filho de uma mãe negra E pai branco Dos olhos azuis E ele fala Da sua infância Conturbada E do seu padrasto O cagão Porque ele cagava No banheiro inteiro E até falou Dos primórdios De sua carreira na internet E o seu sonho De se tornar humorista E é nesse É mano Como é que vai sair Uma coisa boa De um filho De um cara Que caga no banheiro inteiro Vídeo Que ele revela Que perdeu os dentes Após reagir a um assalto E vê um total De 20 fucking pessoas Para lhe descer o cacete E deram o soco Que arrancaram seus dentes Deixando ele banguela E se tornando A sua marca registrada Até os dias de hoje Presente do fã Era o padrasto Em um dos vídeos Do blusão Stepfather Sheets All over my bathroom Estão recebendo presente Um fã Lhe manda uma carta Dizendo que ainda tem Pessoas que gostam dele E mandou uma touca nova De presente E o blusão Se emociona E agradece Foi um momento Realmente emocionante No canal dele E esse vídeo Remete a uma época Muito boa Quando ele ainda Tinha resquícios De humanidade Momentos como esse Que sempre serão lembrados Obrigado Obrigado Para de chorar Buzão Credo Obrigado Camada 2 Superfície Só vou falar com quem mandar PicPay A versatilidade do ogro desentado Se estende na sua carreira de lives Depois de perder sua audiência com o canal Onde fez uma série de lives Com o mesmo nome Só vou falar com quem mandar Inser algum alimento aqui E PicPay Na humilde intenção de ganhar dinheiro Com doações de inscritos Que as únicas pessoas que doaram algo Foram apenas 3 pessoas Especula-se Que os alimentos Que aparecem nos vídeos Ele mesmo comprou na padaria E diz que foi os inscritos Que lhe deram Inclusive já revelou Nessa empreitada de lives Que ganhou uma média Estimativa de 15 mil reais Por mês É Nesse aqui né Foda-se né Tá bom Tá bom então Pokémon Mais uma pérola Dessa carreira de lives Já que recentemente Começou sua carreira gamer Jogando jogos de Nintendo 64 No seu PC de 1999 Uma de suas gameplays Mais marcantes É a do Pokémon Stadium Onde mostra Suas reações Realmente genuínas Que chega até A jogar o jogo Com a força da mente Impressionante Ah é fake Ele não jogou Movimento É essa parte 2 Essa camada 2 Do iceberg Só coisinha foda-se Freganismo Freganismo Ah esse aqui é o comer lixo né Esse aqui a gente assistiu Pérolas do seu canal Era um quadro de vídeos Onde o blusão junto Do seu fiel escudeiro Rottweiler Saia pra comer lixo Que encontrava nas ruas Onde encontrava Todo tipo de coisa Desde saco de pipoca Pedaço de salsicha No meio da rua Guaraná reutilizado Bermuda e roupas Reutilizáveis É eu vou Dar uma opinião Impopular Mas eu acho Supogue Sair pra comer lixo Na rua Eu acho interessante Que tem alguém Que se proponha A fazer isso De zoeira E é até o mais clássico Quando ele comia O frango E os doces de macumba Na rua Fazendo assim Uma boa ação De limpar as ruas Com suas caçadas Por comida Isso sim É ser hardcore Esse vídeo Viralizou bastante No facebook Em 2014 Foi com Ah o que ele vai fazer Com essa porra mano Esse aqui eu vou Ter que pular né Ele vai jogar Água quente Nele mesmo Com ele que eu conheci O canal Agora é hora de É eu vou Pular esse aqui Ele fala do Ice bucket challenge E aí eu Provavelmente O blusão Fez o reverso Ele jogou Água quente Muito imbecil Tá pulei Morcego Não deve ser Coisa boa também Morcego Pula não Mano eu não sei Se pode mostrar Um cara jogando Água fervendo Em si mesmo Tá ligado Eu não sei O youtube É muito mais É É muito mais Foda-se pra certas coisas Do que a tweet Blusão já gravou um vídeo Lintamente Intitulado de Morcego Tá no youtube Não mas isso não significa nada No youtube por exemplo Você pode mostrar Pica Pode mostrar pica E xereca no youtube Na tweet não Pirocudo burro Onde ele mostra Suas habilidades De como segurar O morcego O morcego Estava preso Na calça dele E ele ressalta O quanto Que o morcego É bem dotado Mais uma vez Em um ato de bondade Resolve soltá-lo Ainda mostrando Suas habilidades Mas quando ele o liberta Ele sai voando Ao redor de sua casa Aplicando mais uma vez Um golpe tóxico Há teorias De que o coronavírus Teria surgido Nesse dia Não vai mostrar A piroca do morcego Que seria uma notável Coincidência A primeira A primeira fã Nossa Tô com medo Desse vídeo Bluzo ficou Realmente muito famoso Em 2012 Quando gravou um vídeo Realizando seu sonho De comer sua primeira fã Que no caso Não era muito bacana No quesito beleza Mas isso foi o suficiente Para que o nosso mendigão Conseguisse uma visibilidade No canal Tendo aparecido Até mesmo no pânico Isso deixa eu deixar A rapazeira transar Onde pegou duas pâniquetes E depois disso Ele não quis mais Pô louco Ela Ela não é feia Ela é velha Com ela Porque ela mijou Na cama dele Depois dessa fã Só viu uma pior Que a outra Minha tia Pô mano Minguado da Deep Web Em 2012 Quando explodiu o vídeo Do minguado do FaceApp Na internet Muita gente Começou a fazer memes Imitando Criticando sua maneira De falar E até zoar O minguado De todas as formas Possíveis Ela mijou na cama dele Ela mijou na cama dele Marcou território Na cama do blusão Isso aqui É foto original Fala direito Filha da puta Mas o blusão Pegou esse momento Pra fazer a melhor Pior imitação De minguado Do Brasil Onde uma brisa Muito louca Começa a falar Como se tivesse Sendo asfixiado Pelo capitão Nascimento Após uma sessão De endoscopia Hoje eu descobri Hoje eu descobri Um app Muito legal Pô podia botar sem efeito É minha opinião De telespectador E esse vídeo Ficou ainda mais popular Graças ao South America Memes Porém o vídeo original Foi apagado E só tem pouquíssimas Evidências de que esse vídeo Tem existido Em 2018 O blusão Processou Felipe Neto Por conta da Paramaker Em 2013 O blusão Criou um contato Com a Network Para divulgação De seus vídeos Tóxicos Mas em 2015 Felipe Neto Deixou de ser Dono da Network O contrato de blusão Continava sendo Renovado automaticamente E naquela altura Já pertencia A uma empresa americana A Maker Studio Mano eu lembro De ter dificuldade Pra sair dessa Paramaker também Só que eu não lembro Por que Minha memória É muito ruim Tinha 30% De todo o lucro Que o blusão Conseguia com o canal Mas a independência Era exatamente isso aí Os caras tinham Uma porcentagem alta Do bagulho E não dava pra sair Porque tinha que esperar Acabar o Contrato Rios de dinheiro Inclusive em 2016 Teve a época Do canal dele Em que ele prometia Contar todos os pontos Inclusive eu acho Que eu fiquei puto Com o Felipe Neto Nessa época Porque Ele que era Dono do bagulho E ele que chamava Pra entrar no bagulho Tipo nos vídeos dele Aí eu entrei no bagulho E aí Eu não li o contrato Eu aceitei os termos Sem ler Rapaziada O Felipe Neto O Felipe Neto gozou O Felipe Neto gozou Dentro do meu cozinho O Paramaker Nenhuma empresa era Lucas Neto Diante da situação Resolve gravar um vídeo Dando uma surra De argumentos Metralheiros Sem satis Com seus dentes E mostra Deixando o ogro Ainda mais hipotecido Fiquei sabendo Que o blusão Fez um vídeo Falando de mim Caralho Vai lá Vai dar view pra ele lá Ele tá precisando Olha esse crossover Mas é o seguinte Eu não assisti o vídeo E eu já tenho uma resposta Pra ele Vocês sabem qual é? Qual? Essa aqui ó Eu tenho dentes Que que é isso mano? O cara Coringou Eu tenho dentes Caralho Que versão cabulosa Do Lucas Neto Tô muito acostumado Com o Lucas Neto De hoje em dia Ele tá com o Nando Moura Blusão Uma época de sua vida Já se envolveu Em uma treta Com o Nando Moura O que incide É a coisa mais fácil De se arrumar Mas nessa ocasião O blusão Junto com o Mario Schwartzman Fez uma ligação Gravíssima Acusando o youtuber Bicentenário Muka Moriçoca Por vocês sabem o que Quando ia Num encontro De suas fãs Em eventos Mesmo sem ter Nenhum tipo de prova E além de tudo Em uma época Muito estranha Da sua vida Tentou uma carreira Na política Mesmo sem saber Que bonitinho Ele com a bundinha Pra cima Onde o baracujá descascado Explica em seu vídeo Que nem sabe O que está falando Olha Eu ia falar agora Ele devia mexer Os pezinhos Pra ficar fofo Olha o pezinho Dele atrás Onde o baracujá descascado Explica em seu vídeo Que nem sabe O que está falando Olha o pezinho Ali atrás Nossa Imagina ver uma porra Dessa na sua sala Um blusão Mesmo sem saber Nada sobre política Onde o baracujá descascado Mexendo os pezinhos Explica em seu vídeo Que nem sabe O que está falando Tendo como promessa Sua honestidade E que Luísa Brunet Não vai ganhar Suos 100 milhões Não consegui prestar atenção Em nada Que ele falou Nada Porque eu estava Vendo o blusão Balançando o pezinho Cheirando cenoura Diante da chuva De absurdos Defende Muka Além de ficar Extremamente puto Com a questão política Além de ressaltar Que o mesmo Já se estressou Com o fato Das pessoas votarem No kit bengala Apenas por meme Não tem graça Não tem graça Não tem graça Você está rindo Oh mãozinha Você está rindo É nesse lixo Que transformaram O nosso país E você está rindo O seu animal Acabou O tempo de rir Entenda isso Acabou O tempo de rir Eu não estou aqui Fazendo palhaçada Você está me vendo Rindo seu idiota Você é um idiota É você um idiota O que em si Já é um absurdo Pois vem do próprio brasileiro Não levar a política A sério E se votassem No javali E no kit bengala O país já tinha Virado Chernobyl 2 Olha Botando uma adendo Minha Eu queria muito Que a crítica De educação Aqui ó Fosse a tigresa VIP Aí o Chernobyl 8010 Ia ser criado Bem Depois de tudo isso Os dois gravaram Vídeos Trocando farpas Esse aqui é o Negonei Jungkuk É isso Criado Bem Depois de tudo isso Os dois gravaram Vídeos Trocando farpas No maior estilo Treta News E ficou por isso mesmo Que medo Treta com PC Siqueira De todas as tretas Da internet A treta do Brusão Com PC Siqueira É a pior Tretas de todos os tempos Em 2010 No ápice De sua inteligência Brusão Faz um vídeo De humor duvidoso Falando que ficava De bengadura E que precisava Afogar o ganso Para a namorada De PC Na época O que fez com que PC pirasse Inclusive Ele Gluzão fez um vídeo Onde dizia Estar de bengadura Foi na delegacia Fazer uma ocorrência Contra o nosso Queridíssimo Ogro Denunciando ele Por ter feito esse vídeo Gluzão explica No pânico na rádio Lá em 2012 Em 2010 Estão desenterrando Morto E quis zoar o PC Siqueira Nessa época Porque em 2010 Todo mundo zoava Todo mundo Então quis aproveitar No embalo do momento Mas depois disso Viraram inimigos mortais Pica Viraram inimigos Só por causa De uma bengadura Pra você ver O que uma bengadura Faz com o cara Né Bengadura acaba Com o ser humano Por que você Não tá usando Opera É Agora você Me pegou Com as calças Arriado Mas é porque O Microsoft Edge Lida melhor Com o OBS Eles se entendem mais Eles são tipo Bestis E se fosse Para falar de todos O vídeo já teria Uns 3 anos De duração Mas aqui Só falarei Dos principais Que mais deram Dor de cabeça Para o nosso Queridíssimo Chupa cabra De toca Com um buraco Na boca Um dos já citados É o drogado E milionário Mario Schwarzman Não fala isso Falecido Não fala isso Do falecido Que os dois Já foram muito amigos Onde até chegou a morar E sua pousada Em São Paulo Mas em uma viagem Em Bahia O blusão Foi encaminhado Para a realização De um implante dentário Onde o próprio dentista Contra a vontade De sua esposa Que já sabia Das atitudes Nada higiênicas Do ogro Precisa uma hospedagem Em sua casa Porém o blusão Se recusou A tirar os dentes Pudos da boca Para que o dentista Que era amigo de Mario Fizesse o implante E o blusão Simplesmente desiste Do tratamento E alega que o dentista Tinha feito ele dormir No canil Lá na casinha do cachorro Ele e o Mario Ro... Eu ia falar agora Mano, que dentista É esse que tipo Chama o paciente Para dormir na casa dele Tá ligado? Que bagulho estranho Aí o cara fala Que teve que dormir No canil Comper amizade Nada mais justo Na tua casa Eu durmo onde? Mais tarde Gravaria Vídeo chamando O blusão De Alice Não é normal? Eu não sei É uma questão cultural Eu não estou acostumado A dormir com o meu dentista E primata prostituta Blusão é também Mas vai ver Eu só não experimentei A parte boa da vida ainda Amigo de uma empresa De aviação A Avianca Que não deixaram Pegar avião de Brasília Por Rio de Janeiro Pois tinha acabado De fazer cirurgia no dente Tudo financiado Essa avianca Eu já tive problema Com esses caras também O blusão tá certo O blusão não queirou Guerreirinho Pelo pastor Caio Fábio E quem estivesse operado Com menos de 15 dias Não podia embarcar E não informaram Isso para o blusão Então ele fez o maior barraco No aeroporto Gritando pra tudo O blusão faliu Depois ele abordou Dois policiais Que lhe deram dinheiro Pra ir na rodoviária E pegaram o ônibus De volta pra casa E no meio do caminho O ônibus bateu No motoqueiro O ônibus quase desceu o barranco Então além de blusão Não conseguiram a passagem Quase morreu Mano esse cara Foi amaldiçoado mano O blusão foi amaldiçoado Por alguém Voltando de ônibus Para de mexer essa boca Eu não consigo Tô Tô com tique Depois disso Ele não deu prosseguimento Ao tratamento E os dentes caíram de novo Voltando para o que nós conhecemos Hoje como a boca podre Eu nunca vi o blusão de dente A saga de um feijão humano Os vídeos da saga do feijão humano É um tipo de vídeo feito Para homenagear Alguma personalidade peculiar Da internet Que possui alguma doença mental Ou tem problema de depressão Mas que mesmo assim Continua seguindo Da sua vida Mesmo com tantas dificuldades Esses vídeos fazem referência A música A Real Hero Da Electric Yolfe Por conta do refrão Real Human Being Mas que acabou Se tornando um meme Pela fonética Seria muito parecido com Human Bean É que ele falou Para homenagear Uma pessoa peculiar Que tem alguma doença mental É uma homenagem Ou seja Feijão humano Mas já tem vários tipos de vídeos explicando o que é isso Mas agora nós iremos focar Sobre o nosso queridíssimo blusão Que é uma das pessoas Mais homenageadas aqui hoje Nesse iceberg E esse vídeo Inclui em blusão Aparecendo no seu vídeo Momentos alegres Na casa dos alemães Momentos solitários Até melancólicos E depressivos Onde fala sobre o estado De sua vida E sobre sua aparência em si Um vídeo bem tocante Que resume bem o início De sua queridíssima carreira Tocante Mano Eu tô chapando Ou tem uma pia Na frente da geladeira Nossa Eu não tô conseguindo Interpretar essa imagem Meu cérebro Atrofiou Como é que ele abre A porta da geladeira Que resume bem O início De sua queridíssima carreira Blusão processado É montagem É montagem Eu não acredito Eu não acredito nisso O blusão com seu canal no youtube Já foi processado Por danos morais Por conta de alguns De seus vídeos E recebeu intimação Com o valor Da idealização De quase 2 milhões De reais Dinheiro Que ele obviamente Não tem Mais tarde Explicou Que um dos haters Que ele passava trote Era menor de idade E sua mãe O atacou diretamente O nosso queridíssimo Jason Depois da prostituição Alegando que seu filho Era famoso na internet Que estava sofrendo A taxa de sua reputação Com os vídeos Que o ogro fazia Mas O blusão Botou o endereço dele No vídeo De foda Tarde fez o barraco Dizendo que não tinha Liberdade de expressar Na internet Jason com AIDS 3 E que eles estão Confundindo ele A pia tá do lado Pode até tá Mas eu não acredito Tá ligado É a sua fé E a minha fé Tá ligado Eu não acredito Naquela pia ali Vai receber logo Um milhão e oitocentos mil Em um processo Blusão e seus fãs Até o de pia Blusão é conhecido também Por seus fãs Serem os mais esclerosados Do YouTube Um dos casos mais famosos Foi dos Ares Onde o blusão já gravou Diversos vídeos De todo tipo com ele E ele tinha um delay Descomunal no cérebro De ponto A câmera tá aí Faz o que você quiser fazer Faz Um delay Pô, até que fim morreu Nossa senhora O blusão gravava diversos vídeos Na intenção de ajudar Ares na sua carreira no YouTube Mas houve um desentendimento Entre os dois Onde o blusão Apenas parou de gravar com ele Não se tem mais notícias Do mesmo Até que fim morreu Dizem que ele faleceu Porém nada confirmado Mas o seu legado Ainda está vivo Até hoje A lore do blusão Cheia de furos O blusão Existirá este legado É cheio de coisas Que talvez possam ser acontecido Outro cara famoso é da fome secada Que ficava ele stalkeando A sua casa E o blusão fez de tudo Pra tirar ela de lá E a polícia não fazia nada Pra ajudá-lo Já que o próprio fã Disse que era estrangeiro E não podiam fazer nada Contra ele E ele fez isso por dois meses Sem contar a Carlinha Que dizia ser pretendente Do blusão Que na época Todo mundo a chamava De irmã da Mane Que snorlax E tem um vídeo Eu falo pra vocês Que o YouTube É outro bagulho Pode tudo nessa porra Sobre a internet O que prova Que pra ser fã do blusão Tem que ter algum tipo De passagem na cadeia Ou especialidade Com as leis brasileiras Camada 4 Águas médias Águas médias Tá com tesão? Você chegou até aqui Amigo Saiba Sua mente No exato momento Está começando A entrar no processo De virar mingau Boa sorte Vai ficar mais dois meses Descansando Tomara que não Haters Sem dúvida Um dos pontos mais fortes Do canal do blusão São seus haters Que por outro lado Conhecem tudo de sua vida E ainda são mestres Na arte da trollagem Carai Mas uma das artimanhas Que essa galerinha Da pesada Aprontou Foi quando o hater Descobriu o telefone Do nosso queridíssimo ogro E saiu divulgando E também passava trotas Pedindo comida No nome do blusão Mandava as entregas Na casa dele Pra ele mesmo pagar O blusão achou O nome do garoto E ligou para o pai dele Reclamando Além de outra Que é tão lendária Que merece um tópico Só pra ela Isso aí é uma sacanagem Dos infernos Hoje em dia Ainda zoam Ele com a conta Do BicPay dele Mas é incrível Que hoje em dia 95% dos comentários Do canal do Javalis São haters E realmente Não falta motivos Tel Becker Só as personalidades diferenciadas Tel Becker é um cantor Modelo e lutador De MMA brasileiro Porém ficou mais famoso Após a aparição Na primeira temporada Do incrível reality show A fazenda Lá nos anos de 2009 Onde popularizou o meme Esse aqui ó É irmão desse aqui ó Onde ele estava Extremamente pistola Porque um dos participantes Jonathan Hugginsen Não saia do banho E foi um completo Louco Da cabeça Lá dentro Tudo começou Quando o Javalis Deixou a casa Dos alemães E alugou uma casa No recreio Dos bandeirantes Lá no Rio de Janeiro Onde o blusão É justamente Vizinho De Tel Becker O ouro pretendia Gravar um vídeo Com o mesmo Mas acabou sendo Esplanado por Tel Que descobriu O vídeo do blusão Batendo uma No Xavier Vídeo E em uma live Nem um pouco Cheirada de substâncias Existas Acabou por destruir A imagem do blusão No recreio Com uma argumentação Mais genial que a outra E dizem que o pessoal Do recreio Tudo acaba em masturbação Mano Tudo acaba em bengadura Tudo pra esses caras É bengadura O recreio não se mistura Com pessoas Com blusão Eu com 25 mil inscritos Eu vou quebrar a live dele Não me chamo Tel Eu quero ver todo mundo Pipocando da live dele Não me chamo Tel Sai Sai da live dele Que eu tô mandando Sai da live dele Que eu tô te mandando Tá bom Tá bom Tel Becker Calma Sai Olha ele dá piscadinha É É o Tel Daddy Tel Becker É isso mesmo Tem nada de personagem aqui Tel Becker Mais tarde Nosso queridíssimo Loco de farofa Drácula gestante Foi acusado de pedofinio Pela vizinhança Onde mostraram um vídeo Pra ele Ele tentou explicar Que esse vídeo Era porque ele queria Seguir sua carreira Como ator pornô Mas ninguém o ouviu E aí Eu quero ouvir de novo Esse tung Mais tarde Nosso queridíssimo Drácula gestante Foi acusado de pedofinio Pela vizinhança Onde os Que som é esse Chapou na farofa Nosso queridíssimo Drácula gestante Foi acusado de pedofinio Pela vizinhança Onde mostraram um vídeo Pra ele Ele tentou explicar Que esse vídeo Era porque ele Queria seguir sua carreira Como ator pornô Mas ninguém o ouviu E ainda foi assaltado Roubaram duas câmeras E 40 reais E ele ainda foi expulso Do bairro Onde ainda foram generosos E deram 20 reais Já que era dele Fazendo nosso Queridíssimo mendigo Voltar para a casa Do alemão Matei formiga Matei formiga Nessa altura Acho que todo mundo Que tá vendo esse vídeo Deve conhecer o coelho Ou matei formiga Um dos dois Mas até mesmo ele Já se envolveu Em fundúncio Quando os queridíssimos Fred Kruger Após se tira Big Bang Theory Onde em uma live O coelho manda Seus inscritos Cuja maioria eram crianças Irem na live do blusão Comentarem feto O que era pra ser Apenas uma trollagem Garaz Diversão garantida Será que vai acontecer Nesse aqui Mas o blusão Não achou muito engraçado Se ele mostrasse realmente O seu amigão E companheiro De dois centímetros Para os inscritos Do coelho O blusão quase perdeu O canal Mas fez questão De mostrar o peru Pra todo mundo ver Deixando o coelho Em choque em live Pega o coelho Realmente Ficou em choque Realmente O seu amigão E companheiro De dois centímetros Para os inscritos Do coelho Traumatizou o cabra O cabra foi mexer Com quem não devia O cara tenta trollar O maluco O cara mostra a rola Ele não tá nem aí Caralho Que mano cabuloso Aí ó Tudo termina em pica Tudo termina em tromba A SMR Do blusão Blusão Já teve uma série De SMR No seu canal Quando a moda Do SMR Tava crescendo No Youtube Onde ele chama De Asmir E mais grita Do que sussurra Mas uma coisa Que ninguém percebeu É a série De superação Por trás Desse vídeo Asmir Dois blusão Antigos blusão Começaram por volta De 2010 Onde ele gravou Um vídeo Dizendo que estava Com furúnculo No pescoço Denunciando a negligência De um hospital E não lhe dava Um atendimento Correto E foi por esse vídeo Que o canal começou a crescer Contudo Esse canal Foi apagado Pelo Youtube E não se tem conhecimento De outros vídeos Dele dessa época Blusão Já chegou a fazer Um vídeo De Ele revisitava Seu canal De 2010 Através Do Wayback 2003 Blusão Já chegou a fazer Um vídeo De Ele revisitava Seu canal De 2010 Através Do Wayback Machine Fazendo uma pesquisa Com o RL Que ele usou É possível ver No Facebook E tem diversos vídeos Dele que não estão Mais disponíveis Sendo um Que é a paródia De Baby Do Justin Bieber E um vídeo Chamado Volumoso Gostoso Em Single Ladies Dance E hoje não sabe Quantos vídeos Tinha nessa época Ou se ele chegou A gravar algum vídeo Antes disso Apenas está tudo No limbo Da internet Estou super feliz Essa é mais uma história Na minha vida Pela primeira vez Eu fui reconhecido E não tirei foto Caralho Prozão com vocês Valeu galera de Brasília Beijão Realmente amamos Bruzão Treta do Pânico Muito fofinho Peraí rapaziada Vou precisar mijar Deus me livre Senhor papai do céu Que estás nos céus Pai nosso Que estás nos céus Esse é mais um dos momentos Depois de aparecer Pela quarta vez Deram até banho No blusão Pra ele participar Desse programa Olha isso Como ele está diferente Já começaram a falar Que a diretora E eles estavam Cortando gastos E com isso O blusão Não ia mais ter acesso A serviço Além de pegar um Não botar no fogo Na própria cara Gravar e voltar no mesmo dia Até ele descobrir Que uma garota Ele não quis papo Com sua primeira fã Porque ele tinha mijado Na cama dele O blusão Contra em seu vídeo É, faltou esse detalhe Alguém do chat Tinha comentado Mas eu não sabia Se era verdade A fã que o cara Comeu A primeira fã Que eu comi O vídeo do blusão A mena mijou Na cama dele De fato Mano Que sinistro É, ela estava Marcando território É aquilo lá Que eu falei Uma mulher alfa Mano Se você fica com a menina E ela não mija Na sua cama Nem troca ideia Mas bloqueia Nem segue trocando ideia Não vale a pena Uma sigma femeio Acabei de fazer a mudança hoje Tirei as coisas Que faltavam da outra casa Só meu quarto Tá uma bagunça Porque o guarda roupa Pegou chuva Eu fui pra sua casa Esqueci de deixar a chave Da outra casa Como você tá Seu colchão tá fedorento Tô com saudades Mostrando que a vida do blusão Não passa de um filme De comédia A mãe dela E ele deu dinheiro Nossa, a mina O cara ficou com o colchão Fedendo milho De pagar a passagem De pagar a passagem De onde ela não É isso Ele ficou com o Ela mijou no guarda-roupa Não Pô, todo mundo Que fica com o blusão Mija nas coisas dele Eu tô perdendo Eu tô perdendo Eu queria vijar Nas coisas do blusão Também Águas profundas Clique é bom Clique é muito bom Blusão é um ogro de verdade Essa é uma teoria Que diz que blusão É na realidade Um ogro de verdade Por causa de seus dentes Os ogros são criaturas Oriondas da mitologia europeia São retratados Como seres gigantes Grotescos Asquerosos E que se alimentam De carne humana Muito provavelmente Não devem perder Seu tempo Escovando os dentes Então devem ter Vários dentes saltando E sua aparência Se assemelha muito Com a do blusão Que segundo a teoria Mora em um pântano E já recebeu Um golpe tóxico Do Shrek Por isso a teoria Nunca foi confirmada Xavier Vídeos Agora sim falaremos De uma coisa Realmente perturbadora Xavier Vídeos É como o blusão Se refere ao site Que começa com X E termina com vidros Sendo a maior rede De vidraçarias do Brasil Um certo dia Brilhou uma ideia Na mente do blusão De ele querer gravar vídeos Nessa plataforma E realizar o seu sonho De ser ator pornô E se tornar O Hugh Hefner brasileiro Com a mação das coelhinhas E tudo Não sei quem é esse cara Isso Meu nome é Alice Rael E eu autorizo O blusão Youtuber A postar este vídeo No X Vídeo Vai Meu nome é Alice É Rael E eu autorizo O blusão Youtuber A postar este vídeo No X Vídeos X Vídeo No X Vídeo Aí Toma Que assustador Mas só de imaginar Como esses vídeos seriam Eu esperava algo Vindo direto Do Lago Karachai O lago mais radioativo Do mundo Mas os vídeos Merecem sair Uma camada mais funda Então falaremos O cara sai O blusão é preso Dentro de casa Esta é Sem dúvidas A maior figarice Que um hater Já fez contra o blusão Em um certo dia De 2016 Blusão vai sair De casa Tudo feliz Com seu Rottweiler Quando percebe Que tem um cadeado Que não é dele No portão De sua casa Olhando nas câmeras Ele descobre Que duas pessoas Com uma máscara De palhaço assassino Trancaram ele lá dentro E ele estava Mano Que tenebroso Eu ia ficar em choque Meu Deus Que bagulho assustador Os caras são sinistros Eles sabem Que vão ser filmados Eles vão com máscara De palhaço Para deixar a situação Mais sinistra De sua própria casa Ligando para a polícia A polícia só fala Que isso não é crime E que O blusão Tinha que ficar O dia todo Dentro de casa O que mostra Que a polícia Meu Deus Mano Meu Deus O policial Tá caro Foda-se Aí ó Descobrimos Que não é crime Colocar cadeado No portão Dos outros Então tá suave Até a polícia É hater do blusão No fim das contas Ele Não Esse cara é muito azarado Mano Ele foi amaldiçoado Deu tudo errado Ficou no total De 39 horas De 39 horas Bia Cavala Bia Cavala Entre outros Aposto que são todos Atores porno Um menos saudável Que o outro E assim ele começa De vez sua carreira No Xavier Vídeos Alguns ficaram só um tempo E saíram E o flacayal acabou Engravidando a Bia Cavala Caralho Essa lore Essa lore É sinistra Ficava fazendo uma cumba Num apartamento Uma vez Chegou até a fazer Um altar para o diabo Num apartamento de blusão Um altar para o diabo E flacayal saiu Para morar com ela E mais tarde Acabou voltando E Rodner O empresário Foi preso Por crime de estúdio Só coisa normal Cheio de gente saudável Homenagem do blusão Assim Querendo ou não O flacayal E a Bia Cavala Não fizeram nada demais Além de Além de fazer um filho Além de engravidar Homenagem do blusão Sua carreira no Xavier Começou quando Só estão constituindo família Uma de suas amigas Teve um vídeo porno vazado E começaram a zoar com ela E o ogro Não gostou Nem um pouco disso Então em um ato De heroísmo Em homenagem A sua amiga Gravou um vídeo Batendo a bro A bronha do século Como forma de proteção Ah mano Não dá Esse cara é sinistro Demais A bronha do século Em forma de protesto Teste no site vermelho Começando a sua carreira De lives Mais tarde Duas lendas Da internet Colocou o vídeo No bluetooth De um shopping Fazendo todo mundo Ali ouvir o som Vindo direto Das profundezas Do submundo Tá Tá Deixa eu mutar o som E ouvir isso aqui Sozinho Eu tô em choque Eu tô em choque Nossa senhora Tá, tá, tá Tá de boa A internet Colocou o vídeo Do bluetooth De um shopping Fazendo todo mundo Ali ouvir o som Vindo direto Das profundezas Do submundo Vai dar play Dá play Dá play Dá play Não dá nem pra Não dá nem pra Tomar banco Isso aqui Porque que gemido é esse Parece um animal Sendo abatido Mano Coitado Do povo brasileiro Que tava aí Fazendo suas compras Tem que lidar Com isso aí Aline Fox Blusão quando saiu Do recreio Após ameaças Do Thelbecker Voltou por um breve Momento na casa Dos alemães Mas ainda assim Tinha começado Com a carreira de lives Comumente acompanhado Do gordola Ou Rafun Otaku Para os mais íntimos Enquanto isso Do outro lado do mundo Mano Tem vários Crossover Vai aparecendo Vários personagens Do nada Aline Fox É uma streamer Que faz lives No site roxo E decide ver Uma live Do mendigo Após receber Muitos comentários Merda Dos fãs do Seu amigo Pedro Já avalia em seu Instagram Essa com certeza É a pior escolha Da vida dela E na live Logo os dois Se conheceram Pela primeira vez Quando ela abre O leonço banguela Como sempre Está dando seu show De horror Enquanto o gordola Declara todo seu amor Para Aline Que está 100% Achando tudo normal Mais tarde O leonço do esgoto Teve um piripá Que enveram um par de tetas E quase infartou No meio da live Quebrando o clima Em 500 mil por cento E mais uma treta acontece Já que ela estava De saco cheio Dos fãs do blusão Quebrando o clima Em 500 mil por cento Que isso A mina faz live De whatsapp Olha o whatsapp Aberto aqui Quem que tem um whatsapp Enquanto o blusão Estava todo iludido Um dos acontecimentos Mais bizarros De seu canal Blusão É iluminado Preciso falar algo? Isso Realmente é verdade Não está vendo? Eu Não tenho muito o que falar Mas tem um canal Chamado Se Eu Te Contar Que explica A situação toda E é isso aí Agora sim Estamos realizando O Jabá O Jabá De Os Caras E trataremos de temas Realmente desconfortantes E repulsivos Não que tenha sido Mostrado antes Não, pra que? Isso Portanto Se você que está assistindo Esse vídeo É sensível com esse tipo De coisa E possui um estômago fraco Ou pelo menos Tem menos de 18 anos Isso pode não ser recomendado Tá Que que os caras Que que é isso? Portanto pode pular Para este número Que está na tela O nome O nome da Da sessão aqui Do vídeo É Adentrando o abismo É Agora não sei Agora começou A ficar cabuloso Será que vai ser Umas histórias Bad vibe Agora? Tipo Eu vou Eu vou tentar Assistir tudo Aqui Isso Pelo É Não tem nada Que seja contra os termos Aqui Aparecendo Aparentemente Ele come merda De vaca E está tranquilo Nossa O blusão Sem barba É pior ainda São cenas Extremamente Fortes Tóxicas E ogrísticas Ogrísticas Ex-youtuber Broxa Diário Tá Vamos lá Diário de um Ex-youtuber Broxa Por onde eu posso começar? Bem Quando o blusão Estava começando Seu sonho De seguir Sua carreira Pornográfica Mano Eu Eu já vi Os vídeos Porno Do blusão São muito feios São uns bagulhos Muito feios Ele já estava Realocado No apartamento De Chernobyl Ele só chamou Uma galera Para gravar os vídeos Com ele Sendo os novos Personagens deste anime Ele transa mal Mano Tem vídeo Que o pau dele Nem fica duro Tá ligado E aí ele posta o vídeo Mesmo assim Lacael Duda Hugnin Que é uma ninfomaníaca E a transexual Alicia Rael E nesses vídeos Saíram as maiores Toxicidades Já presenciadas Pelo ser humano No começo Estava tudo muito bem Eu nunca vou ver Tá maluco Ah mano Um dia você vai Tá ligado Um dia você vai Até que estava Conseguindo dar Tudo de si Porém ele sentia Que podia melhorar Eu lembro de ver um Que ele Que ele broxava Tá ligado E tentava E tentava comer a mina Com o pau mole E não dava Nossa Era muito feio Triste E ele postou É um vídeo Muito deprimente Não conta Não Tá bom Tá bom Deixa quieto Então Como Todos sabem Blusão já tem Mais de 40 anos E não tem mais A mesma potência De antes Então tem a brilhante Ideia De se automedicar Com hormônios Para alavancar O desempenho na cama Que ele viu Na internet Então É Então Depois disso Meio que A pipa Não sobe mais E se antes O ogro Já era zoado Por fazer esses vídeos Agora Ele é Oficialmente Broxa Na categoria Impotente Oficialmente Broxa Eu fiquei Broxa Cara Vocês Terem noção De isso Meu pau Não sobe mais Eu Fiquei Broxa Não sobe mais Não Sobe Mas Eu não consigo Nossa Que situação É o verdadeiro Coringa Aconteceu Coisas Com conclusão Muito piores Do que aconteceu Com todas As versões De coringa Do universo Coringa Eu não consigo Mas Ter nação E não conseguia Mais satisfazer Seus companheiros Assim entrando Em depressão E mais tarde Levando isso Como piada Para não ficar Tão feio Para ele Levando A criação Do diário De Waze Youtuber Broxa Onde ele Se satisfaz Por métodos Dos alternativos E nem um pouco Convencionais Ah é Tem isso Tem vídeo Do blusão Dando o cu Também Duda Hogni Duda Hogni É uma das parceiras Do blusão Nessa sua jornada De filmes adultos Onde E lógico Tudo será censurado Para preservar Sua saúde mental Porra Não precisava Nem Ela tentava De tudo Para que Blusão Pudesse Satisfazê-la Porém Nenhum resultado Foi realizado Com êxito Então Como já era de se esperar Duda Junto de seu Acompanhante Baiano Rodrigo Borges Rodrigo Broxa Resolve Armar Um complô Para aplicar Mais um golpe No blusão Dentro da casa dele E ela revelaria Que blusão Na verdade É um manipulador E que ela Era Só mais uma De suas vítimas Enquanto o próprio Blusão Fala que ele Que tinha que Lavar as calcinhas Da Duda Cheia de p*** Depois que ela Chegava em casa E assim Mais uma parceria Foi quebrada Que nem Todas as milhares De outras Sério Isso já tá Ficando bem repetitivo Hum O que? Eu não entendi Vídeo com Tigreza VIP Ok Me fala apenas Uma coisa Que poderia acontecer Com essa parceria Que não fosse apenas Mais treta Adivinha Foi exatamente Isso que aconteceu Blusão tinha dito Que queria começar Sua carreira No Xavier Vídeos Então seus inscritos Fizeram a Tigreza Parece um filme de terror A VIP ver o canal Do blusão E ela por algum Caralho de motivo Aceitou a pouca vergonha Quero fazer Não Eu vou pular Isso aqui Eu vou pular Isso aqui com certeza A internet parou Todos começaram A acreditar Que era o fim do mundo A OMS Já estava declarando Calamidade pública Tudo já estava pronto Para acontecer Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Do que vai sair dali Até que Para nossa alegria Não rolou Isso porque Mais uma treta Mano Ela ia falar gemendo Tá ligado Ia ser um bobo Perigoso Isso porque Blusão simplesmente Disse que não Queria ir para o Pantanal Porque lá só tem Onça Piranha E jacaré Deixando todo mundo De lá bem puto Com ele Depois disso Ele chamou os Mato Grossense De fresco Já aproveitando Para falar do Flacael E ainda tretou Com a Tigreza VIP E seu marido Chamando ela De bolsa Pueiro E foi E foi assim Que não tivemos Uma ID 2 Ou uma Covid 20 Ou até mesmo O nascimento Do anticristo Tudo acabou Bem para a humanidade Hostel Flasão Agora está na hora De falar do hostel Mais tóxico De todos O hostel Flasão Adiaram o nascimento Do anticristo Flacael voltou Para o apartamento Do ogro joanético E tiveram Uma brilhante ideia De abrir um hostel Acreditando Que ia ser um sucesso Mas até hoje Ninguém apareceu E não teve nenhum hóspede Hostel Frazão Sua nova opção De hospedagem Compartilhada No bairro de Santa Tereza Rio de Janeiro Style Nosso hostel É gerido Pelo casal De empresários Alexandre Flauzino Conhecido artisticamente Como Blinzal E Flávio Micael Conhecido artisticamente Como Flacael Tá esperando Que Mano Quem que vai ter coragem De se hospedar No lugar desse Mano Reserve já Sua hospedagem E como já era De se esperar Blusão Leva mais Um golpe Tóxico Desta vez Com o maior Plot twist Vindo do próprio Flávio Vai lá Eu não ia conseguir dormir De medo No lugar desse Kael Que levou todo Seu dinheiro Alogou um apartamento No Rio E deixou o Blusão Cheio de dívida Pra pagar com as contas Do hostel E pelo visto Mesmo ganhando 15 mil por mês Fez um vídeo Pedindo ajuda No Youtube Blusão Está morto Blusão Tinha uma amiga Chamada Aline E ela Tretou com ele Porque como sempre Blusão Soltou uma De suas pérolas Falando que ela Era casada E saia com vários homens Acabando com a Reputação dela Então pra se vingar Contratou um assassino Pra ir no rosto A população Pra matar o ogro E ele descobriu Que com isso Iria jogar pedras No assassino Pra tentar pará-lo Mas de nada Adiantou Pois Blusão Realmente havia Morrido De fato E esse vídeo Mostra Blusão Morrendo ao vivo Ah eu lembro Desse vídeo Olha o reflexo Do vidro Ali ó Depois disso Ah é que mostra Ele saindo Ouve a notícia De sua morte E vários canais De opinião Aproveitaram Para criar suas teorias A única coisa Que aparece A uma live aberta Escrito Luto Blusão Sentiremos saudades Com um cursor De seta Aparecendo na tela Ainda mais Mostrando a veracidade Do vídeo Assim provando Que o Blusão Está oficialmente morto Pô podia mostrar Aquele vídeo inteiro Que ele cai Morte fake Como era de se esperar Era só mais uma história Para boi dormir Que ele Botou em duas Categorias Diferente A mesma coisa Acredita-se Que ele tenha Feito isso Para chamar Atenção E conseguir Pagar as contas Do hostel Já que ele Não lucrava Com publicidade Pois seu próprio Público Denunciava os anúncios Então a teoria Mais plausível É de que ele Fez isso Para divulgar Sua carreira No tiktok Tá Agora essa realmente Me surpreendeu Uma salva de palmas Para o javali Agora algo mais leve Depois de tanta Putaria e caos Plusão na época Em que fazia Seus desafios Para ser o hardcore Da parada Já gravou um vídeo Comendo pão Com bosta Eu vou pular Esse aqui Mano Não tem nem Por que ver isso Cachorro quente Vegano Para os que chegaram Aqui A gente não vai Pagar a psiquiatria Espírito na casa Do blusão Se tem uma coisa Em que o blusão Vive flagrando Em sua casa É os gasparzinhos E os fantasmas Então ele já Gravou um vídeo Flagrando A sobração Tóxica Ao vivo Algumas vezes Uma delas Foi quando o blusão Ficou atiçando Do espírito Até abrir Mostra Ele comendo Pão com merda Não Não vou mostrar Se você quiser ver Você abre Esse vídeo Esse vídeo aqui Bota no Minuto 43 Louco sozinhos Dentro de casa Olha isso Eu tenho ninguém Ela é pra eu Ela é pra eu Mano Esse aqui é o verdadeiro Coringa Ou também Quando Que cara assustador The Rake Sim Aquele mesmo Da creepypasta Da vida Apareceu em um vídeo Enquanto o blusão Comia uma cumba Mas sem dúvidas O caso mais famoso De fenômenos Sobrenaturais Na casa do nosso ogro Foi no vídeo Onde ele é preso Dentro da casa Para os haters Que quando ele liga Para a polícia Exatos 4 minutos e 7 É possível ouvir Uma voz sussurrando A palavra Mamãe Eu tô preso Na minha casa Contra a minha própria vontade Eu quero sair Eu quero sair Pra rua O vídeo foi enviado Até um pesquisador De espiritualidade Já que pensou Que pudesse ser Mais um trote De hater Mas até hoje Não se sabe Se o que era Esse som Filha Hum Tinha um espírito Na casa do blusão E neto de blusão Poucas pessoas Sabem disso Mas sim Blusão já foi casado E eu relato De que ele teve Uma filha Desse relacionamento Pículo-se então De que ele teria Abandonado E nunca teria Pagado pensão Alimentícia Ou sequer Visto ela novamente Blusão já chegou A dizer várias vezes Em seus vídeos Que ele não era O pai biológico E que a garota Era filha de um negão Porém algumas pessoas Começaram a procurar Peças que indicassem A veracidade Por trás dessas falas E com isso Chegaram até a achar O facebook da garota Um canal chamado Trotsky Fez um vídeo Dizendo que um post No blog do blusão De 2013 Ter sido Trotsky Fez um vídeo Dizendo que um post No blog do blusão De 2013 O blusão O blusão Cometodas .com.br O blusão Esse é meu blog O blusão O blusão O blusão O blusão E que ele era torturado E que ele era torturado Por ela E que foi desmentido Ela foi processada Pela mãe Eu vou mejar Rapaziada Vamos seguir aqui Com essa bizarrice E que a própria Ex-esposa E a filha São testemunhas Do caso E o blusão Chegou a confirmar O fato da vida Dizendo que não se trata Pela suposição Mas a história toda Tem diversas versões E se for verdade Sim O blusão É avô O espírito Do rato Que se matou A parte cabulosa É essa O espírito Mamãe No vídeo do blusão É do rato Que se matou O que pode explicar É que no vídeo Quando o rato Está na lixeira Na realidade Estava procurando Pela sua mãe O blusão Não percebeu isso Na hora que levou O rato para a natureza Pra quem mostrar isso De novo Que tristeza E permanecido Na casa do blusão Por conta de assuntos Não resolvidos em vida Fazendo com que ele Procure pela sua mãe Até hoje O rato is back Ou sei lá Também pode ser A murta Que geme falando também Ou o nosferato Que ele precisa Do obesponja Que ninguém sabe Blusão Possuído em live Você não está Acreditando nisso Olha esse vídeo Então Me diz Não tem algo Sobrenatural Por trás disso Aviso São cenas Extremamente fortes Tóxicas E ogrísticas Nossa Vou até parar de olhar O meu subconsciente Vai guardar isso aqui Pra Na hora da minha Paralisia do sono Voltar com essa imagem Na minha frente Não vou olhar Não vou olhar O subconsciente É muito poderoso Cara é assustador Beijo grego Não pesquise Uma das maiores atrocidades Já gravadas em vídeo Que não merece ser vista Por nenhum ser vivo Nem pelo seu pior inimigo O vídeo envolve O nosso queridíssimo Ogro de Chernobyl E a trans Alice Israel Então já estou lhe avisando Não pesquise Ok Então Chupar o cu do blusão Você deve ganhar uma vaga Direto pro céu Você pode fazer o que você quiser No resto da sua vida Você chupou o cu do blusão Você já sofreu mais Que todo mundo Já sofreu mais Que a Juliette Já sofreu mais Que o Anderson Silva Então esse foi o iceberg Mais tóxico do Youtube Hoje aprendemos Que quanto mais você conhece O blusão Mais profundo Pode ficar sua vida Já que só a carreira dele No Youtube É a mais obscura Que a página 2 do Google E mesmo sendo um canal Tão antigo na plataforma Mostra a quantidade de fases E o tanto Que o blusão em si Acabou mudando E se tornou outra pessoa Que era uns 5 anos atrás Quero agradecer A todos os haters do blusão Que sabem de tudo Sobre a vida dele E conseguir pegar Várias informações A página dele na Deciclopédia E pelo Youtuber Arthur Por ter me inspirado A continuar com essa bagaça Já teve um vídeo antes Falando sobre o iceberg do blusão Porém É um vídeo bastante curto Então eu decidi fazer Um vídeo maior E mais detalhado Sobre a carreira dele Bom Dá um like Se inscreve Porque deu muito trabalho Para fazer E comenta aí embaixo Qual é o próximo tema De iceberg que vocês Querem para o canal Eu fico por aqui Eu sou o Underscore Nux Junto do Antrox E é isso aí Valeu Parte 2 Parte 2 tem mais 50 minutos Iceberg do Babidi Imagina um iceberg do Babidi E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.